E aí, Doutor, a equipe do Boa ontem pregou um susto em cima de vocês, né? A gente esperava um jogo bastante difícil, a gente sabia da qualidade do Boa, um time totalmente diferente do primeiro jogo que a gente enfrentou eles lá. Eles vêm reagindo na competição, numa crescente boa, então a gente esperava esse jogo difícil. A gente não quer que seja assim, apertado, com um pouco de susto ali, mas bom que no final a gente conseguiu fazer o segundo gol e conseguimos três pontos, que é o mais importante. O Boa, eu trabalhei há pouco e conversava com o Lígia, é esse aprendiz. O Boa é uma equipe que está numa situação, em termos de tabela, igual ao CRB, mas os históricos são diferentes, o Boa é mais positivo. Você é um jogo fora, por pressão da torcida do CRB. Como é que você analisa essa próxima partida? A gente esperava um jogo bastante difícil de novo. O CRB veio dar uma pressão, os torcedores foram protestar. Então, a gente acha que esse jogo play é fundamental. A gente esperava um jogo bastante difícil lá. Acho que eles precisam lá muito da vitória. Mas a gente tem total condição de ir lá e jogar o nosso futebol, aquilo que a gente veio fazendo. A gente fez bons jogos fora de casa, o Juventude e o Guarani. Então, a gente vai se concentrar bastante, nos preparar bastante, para a gente poder fazer um bom jogo com o CRB. E se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. Essa pressão que eles vêm sofrendo, isso pode influenciar até que ponto? Positivo ou negativamente? Acho que positivo é isso. Eles são mais motivados pela pressão. Mas negativo também, por jogar pressionado, assim, é difícil. Se começa o jogo, não jogando bem, a torcida já começa a pegar no pé. Então, acho que isso pode ser um ponto negativo para eles, um ponto positivo para a gente. Acho que a gente tem que jogar normal, como a gente sempre joga. Respeitando os adversários. Mas sempre roubando o jogo, atacando bem. Que é o nosso estilo de jogo sempre, jogar para vencer. Fortaleza, pode-se dizer que encontrou o caminho que via tentando cada vez melhorar uma estrada mais tranquila para percorrer? Acho que a gente começou o campeonato muito bem, depois teve uma oscilação e a gente conseguiu reagir. Acho que a gente ganhou um momento muito bom agora. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento de novo. e pontuar o máximo para a gente conseguir, a gente poder distanciar ali do G4 e até próprio do segundo colocado. A gente tem que aproveitar essa mané boa, essa mané positiva. Continuar nessa sequência boa de vitórias. Para a gente distanciar cada vez mais, caminhando cada vez mais, para a gente conseguir o nosso objetivo. O Rogério Senna tem aí um leque de opções no meio campo para frente. Está muito bem servido de nomes. Não pode deixar a bola cair. Não pode dar a bobeira, né? É, graças a Deus o nosso gol está bastante qualificado. Isso é bastante importante. Tem muitos jogos e a gente vai precisar de todos. No último jogo contra o Guarani, quem entrou no decorrer do jogo, o próprio Wilson. Foi muito bem, o Gustavo fez o gol. Então, é importante a gente ter esse gol qualificado, para quem puder entrar, dar o seu melhor. Como você falou, não pode dar a bobeira, não. Tem que estar sempre dando o seu melhor, ajudando a equipe. Para todos se manterem bem, todos na mesma corrente. Para todo mundo no final estar bastante feliz com o nosso desempenho durante o campeonato.